Hoje eu liguei pra ela Desse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega, me dará repito Tá calafrio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me consolar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Desse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega, me dará repito A calafrio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me consolar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me consolar Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que fazer a festa e fugir de confusão Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Se chover nós toma chuva Nós nunca foge da raia Se o sol estiver rachando Nós toma banho de praia Se a nossa casa cair Vamos logo pro bailão Pra fazer o terremoto no som desse partidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do partidão Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que fazer a festa e fugir de confusão Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Se chover nós toma chuva Nós nunca foge da raia Se o sol estiver rachando Nós toma banho de praia Se a nossa casa cair Vamos logo pro bailão Pra fazer o terremoto no som desse partidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do partidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do partidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do partidão Alô galera, bate a mão e bate perto E bate perto, e bate perto Alô galera, bate a mão e bate perto E bate perto, e bate perto Essa festância começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate perto E bate perto, e bate perto Alô galera, bate a mão e bate perto E bate perto, e bate perto Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do certo Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate perto E bate perto, e bate perto Alô galera, bate a mão e bate perto E bate perto, e bate perto E a mãozinha pra cima, bate perto E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia é que o regressão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera! Alô, galera! Eu quero ver todo mundo chegando ruim na saudade Metendo a espora na paixão Deixar rolar as emoções e cantar demais e mais Com o Rio Negro e Solimão A galera gritou Quando o brete se abriu O touro rodampinhou Balançou, sacudiu O seu olhar laçou Meu coração arredi A paixão abalou Balançou, sacudiu Balançou, balançou Balançou, sacudiu É festa de peão Balançando o Brasil Balançou, balançou Balançou, sacudiu Meu coração balançou Na hora em que te viu Balançou, balançou Balançou, sacudiu É festa de peão Balançando o Brasil Balançou, 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 sacudiu Meu coração balançou na hora em que te vi O touro já pulou e o peão não caiu A plateia vibrou, balançou, sacudiu Meu corpo arrepiou, quando você sorriu Coração disparou, balançou, sacudiu Balançou, 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 sacudiu É festa de peão, balançando o Brasil Balançou, 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 sacudiu Meu coração balançou na hora em que te viu Balançou, 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 sacudiu É festa de peão, balançando o Brasil Balançou, 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 sacudiu Meu coração balançou na hora em que te viu Balançou, balançou, balançou